Vocês acham mesmo que a gente fala de racismo todo dia porque a gente acha legal? Eu sempre soube a batalha que é para uma mulher negra. Várias mulheres negras também começam a se abrir. Como é que você vê essa questão? Por que você faz essas perguntas assim? A gente escolhe quem ama? O amor tem cor? Eu sou Luana Genô e toda sexta é dia de sexta Black. Acho que falar de solidão na mulher negra não é falar apenas de uma situação pessoal, individual, de relacionamentos. Mas acho que é falar de uma estrutura. Então eu diria que a solidão da mulher negra recobre uma teia de relações que não são só relações entre pares, relações inter, heteronormativas ou relações homo e de outros afetos. Mas também é uma solidão que diz muito sobre as estruturas sociais e econômicas do nosso país. Nos contos de fada, a princesa quase sempre é branca. No fim, o príncipe, também branco, a salva e eles vivem felizes para sempre. Você conhece essa história? Quantas meninas negras cresceram desejando viver uma história como essa? Mas, ao mesmo tempo, pensando que o amor nunca seria para elas. De fato, mulheres negras são preteridas de relações amorosas, não sendo vistas como pessoas que merecem a fé. Isso acontece seja por um olhar hipersexualizado da sociedade, seja por entenderem que essas mulheres não correspondem ao padrão ditado pela branquitude. Minha Lu, vou chamar de Lu. Pronto. E somos xarás e você está em casa. Tá certo. Que prazer, que honra te receber aqui no nosso Sexta Black. Obrigada por ter vindo. Se eu disser que é a mesma coisa, vai parecer clichê? Porque eu fiquei emocionadíssima quando eu recebi esse convite. Vai parecer Luana ao quadrado. Definitivamente. Que prazer, obrigada mesmo. Queria te fazer a pergunta do Sexta Black, né? Uma das que são mais recorrentes por aqui é, como é que você se autodeclara? Uma mulher negra, de axé, atriz, apresentadora, assistente social e mais do que tudo, neta de uma das maiores atrizes desse país, Chica Xavier. Essa sou eu. Nossa, tô aqui arrepiada já. Bom, nossa, muito múltipla, muito intensa em tudo que faz, dá pra ver, te sigo nas redes sociais. Mas queria saber, né? Quando você traz a questão da sua negritude. E você menciona, né? Desde a sua autodeclaração, como você fez agora, de maneira muito profunda, né? A sua relação com a sua avó, com a sua espiritualidade. Fala um pouquinho sobre essa conexão toda. Eu sou herdeira de Chica Xavier em muitas coisas, assim. Sou herdeira na carreira artística, porque fui a mulher da família que resolveu seguir a carreira como ela. Mas também sou herdeira na religião, porque minha avó é Yalorixá, da Irmandade do Cercado de Boiadeiro, a qual eu agora vou dar continuidade, né? Eu sou tão herdeira da minha avó, que minha avó tem um brinco, que é um coral, que representa em Ansan, e que ela sempre utilizou esse brinco em qualquer personagem. Ela não tirava de jeito nenhum. E ela usava a melhor justificativa do mundo, que era. As pessoas não têm tatuagem e não podem tirar tatuagem pra fazer um trabalho? Essa é a minha tatuagem. Então ela não tirava o brinco de jeito nenhum. E ela me disse em vida, várias vezes, que esse brinco só sairia da orelha dela pra minha, quando ela fizesse a passagem. Então, desde então, eu sou herdeira desse brinco, mas eu tenho tanto medo de perder, que ele fica guardadinho, assim, pra momentos especiais. Mas ela sempre me mostrou o quanto seria importante o quanto a minha arte ia tocar as pessoas. E agora eu venho percebendo, assim, é muito interessante ouvir as pessoas me dizendo como elas enxergam minha avó também na minha interpretação. E isso, pra mim, é emocionante, porque mostra como essa questão da ancestralidade, ela é tão forte. Como você é muito conectada com a sua avó, eu sou muito conectada com a minha, eu trouxe uma foto da minha avó no carnaval dos anos 60. Essa é minha avó e essa é minha tia avó, que já faleceu. Que lindeza! Sim, minha avó é do carnaval, né? Gente, muito maravilhosa! E a fantasia não é pouca coisa, não, gente. É muito bem feita! É isso, é isso. E, assim, eu tenho feito cada vez mais um trabalho pra recuperar essas memórias de família. Essa é uma foto até escaneada, né? Então eu escaneei, depois imprimi pra tentar recuperar esses registros. Algumas fotos já estão rasgadas, né? Então é muito importante pra nós, como mulheres negras, recuperar essas memórias pra passar isso adiante. Mas aí é pra gente mostrar mais coisa? Vamos ver! Peraí, calma. Eu quero... Ah, peraí. Essa aqui. Porque isso aqui é só pra mostrar um pouquinho de como sou eu pra sempre grudada nessa veia. Minha avó Chica. Sempre, sempre. E pra sempre será. Minha avó Chica. Aí aqui é minha avó materna Chica com minha avó paterna Ernestina. Aqui nessa foto, já, minha avó Ernestina já não tinha as duas pernas, por conta de consequências da diabetes. Então ela não tinha audição e nem tinha as duas pernas. Mas eu estabeleci relações com as minhas duas avós e eu ficava muito feliz delas serem amigas, assim. Muito legal. Muito bacana. Com a minha avó Chica, foi ela que me ensinou a dizer eu te amo. Então, todas as vezes que eu falava com a minha avó no telefone ou que eu tava saindo e ia me despedir, a gente sempre dizia uma pra outra eu te amo. E com ela eu aprendi também que a gente não pode responder eu também. Se alguém diz eu te amo, você tem que responder. Eu te amo. Porque eu também é quase como se você tivesse respondido só pra constar, sabe? E com a minha avó Ernestina, pelo fato dela ter perdido a audição, a gente criou uma coisa que era... Sempre que eu ia na casa dela, porque com a minha avó Chica eu morava, a gente morava na mesma casa. Com a minha avó Ernestina era mais distante, em bairros distantes. A gente sempre fazia o símbolo do coração. Então eu ensinei ela a fazer esse símbolo com as mãos de coração e essa sempre era a nossa forma de a gente se comunicar. Eu não achei que eu ia chorar assim. Queria que você trouxesse um pouco sobre isso, né? Que você traz isso de maneira muito profunda e necessária, como a gente não encontra muitas vezes relações ou discussões mais aprofundadas sobre a questão da negritude e das relações afetivas, especialmente do que tange às mulheres negras. Um dos meus primeiros vídeos nas redes sociais que viralizou foi justamente um vídeo que eu fiz no dia dos namorados, se eu não me engano em 2019, falando da experiência de uma mulher, na época eu estava com 32 anos, uma mulher negra de 32 anos que nunca tinha tido um relacionamento amoroso. E hoje, às 34, eu continuo com o mesmo discurso, porque até hoje não tive um relacionamento amoroso. Mas o que eu fui percebendo é que quando eu coloquei esse vídeo, o primeiro, o número de comentários de mulheres, assim, na minha faixa etária ou até mais velhas do que eu, relatando que também nunca tinham vivido um relacionamento amoroso, foi gigante. Isso me assustou. Não que eu achasse que eu era a única no mundo, mas eu não imaginei que eu ia ver tantas mulheres e talvez com o mesmo nível de instrução que eu ou parecido, porque isso também, a gente sabe que isso influencia também, né? Nos espaços sociais onde a gente convive, se a gente consegue ou não ter relacionamentos, conhecer pessoas com que a gente possa ter relacionamento afetivo nesses lugares. Então, que eu utilize esse espaço também, esses canais, para trazer esse debate que, às vezes, fica muito ali por baixo dos panos. É como se a gente tivesse vergonha, talvez, de falar sobre isso, né? Porque ninguém quer dizer que está sozinha. Ninguém quer admitir que está sozinha e que a solidão incomoda, porque estar sozinha pode ser uma escolha também. Mas o que acontece para a maioria de nós, mulheres negras, é que a solidão, ela não é uma escolha e, infelizmente, a gente precisa conviver com ela. É preciso que a gente tire a discussão da solidão da mulher negra do circuito estrito do afeto, da relação afetiva, amorosa e sexual. É muito mais do que isso, até porque, se a gente apenas tomar esse dado como um dado fundamental para a gente pensar a solidão da mulher negra, eu acho que a gente não avança muito. Não é só porque ela é vítima das relações amorosas que são atravessadas pelo racismo, é porque também ela tem agência. É porque também ela pensa e diz assim, eu não vou entrar nessa. Eu vi muitos comentários dizendo que mulheres negras só são usadas ou estão em relacionamentos casuais, onde muitos não querem apresentar essa mulher para a família. Como é que você vê isso? Você já passou por isso? Ó, eu vou contar alguns episódios aqui, alguns pessoais e outros que eu vi ou que eu assisti. Enfim, já tive algumas tentativas de relacionamento, onde eu me encontrava com um cara na casa dele, ele me encontrava em qualquer outro lugar que não fosse público, que as pessoas não vissem. E, no entanto, logo depois que a gente teve esse quase relacionamento, ele começou a namorar uma mulher branca, loura, e essa, imagina, né? Troféu. Apresentado em todos os lugares, todos os espaços, ele performando uma felicidade convincente até. Eu não tenho uma questão exata, eu não tenho um problema exato com quem você se relaciona, mas eu quero que esses caras entendam qual é o movimento que eles fazem completamente diferente e oposto, se eles estiverem se relacionando com mulheres brancas ou se eles estiverem se relacionando com mulheres negras. Então, eu acho que é o tratamento que eles dão às mulheres negras quando estão com elas é que me preocupa. Então, o homem negro, na condição de homem, ou seja, na sua condição de macho, numa sociedade patriarcal e racista, então, a projeção da mulher negra não é a projeção que vai conferir a ele uma masculinidade do conquistador do desejo. Então, é a mulher branca que estaria nessa lógica racista e patriarcal. Embora a gente venha testemunhando, nos últimos anos, homens negros que rompem com essa lógica. E você acha que esses homens, eles têm uma dimensão do quanto isso é racismo? Que pergunta difícil, hein? Vamos lá. O que me preocupa também é que muitos desses caras são caras que estão dentro da militância, que trazem o assunto negritude como debate, que enxergam a importância de se falar sobre isso. Então, o que realmente me incomoda são esses caras que estão dentro da militância, que são ativistas e que trazem esses debates. E aí, eu penso que eles escolhem falar sobre vários âmbitos do racismo, eles escolhem falar sobre várias bandeiras ligadas à negritude, mas aí, solidão da mulher negra deixando uma caixinha, não vamos falar sobre isso, porque... E aí, eles vão dizer que eles não vão falar sobre isso porque eles não têm gerência, porque eles não têm lugar de fala, mas, na verdade, eles não vão falar porque eles sabem o quanto que eles são culpados, né? O quanto... A parcela de culpa que eles têm sobre a solidão dessas mulheres. Sim. Um outro tema bastante polêmico nesse sentido é a tal palmitagem, né? Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento interracial. As pessoas podem me julgar por isso e dizer, ah, você está tendo uma relação afetiva com um homem branco. No entanto, muitas estudiosas vão dizer que, justamente, por ser preterida, né? Mulheres negras, várias mulheres negras, também começam a se abrir. Como é que você vê essa questão? Você acha que o amor tem cor? O amor tem cor. O amor tem cor e ela certamente é branca. Ou, então, eu posso dizer que o amor tem cor e certamente ela não é minha também. Eu tenho muita dificuldade de falar que mulheres negras palmitam. Eu tenho muita dificuldade. Porque eu também enxergo dessa forma, assim, o quanto a gente está buscando ser amada, ser respeitada, ser colocada também como troféu. Eu também tenho o direito de ser levantada como troféu, sabe? Se você estivesse num relacionamento com um homem negro, por exemplo, eu acredito, e aí, pelo que eu te conheço, pelo que eu acompanho da sua trajetória também, eu acho que, dificilmente, a sua forma de tratar ia ser diferente, eu ia ser num lugar bem menos respeitoso, bem menos cuidadoso do que a sua relação com o seu marido, pelo fato dele não ser um cara negro, entende? Mas, Lu, você acha que muitas pessoas negras acabam não tendo um relacionamento monorracial, né, entre pessoas negras por uma questão de auto-ódio? Acho que sim. Acho que sim. E isso é bem preocupante, sabe? E eu acho que, dentro do debate sobre negritude, a gente fala sobre muitos assuntos. E quando chega no quesito afetividade, parece que a gente tem um medo, talvez, né, um receio de tocar nesse assunto, porque as situações acabam sendo muito próximas. É tenso pensar sobre isso, porque é pensar que essa continuidade que a gente espera, né, do nosso povo, esse orgulho que a gente tem da nossa origem, da nossa ancestralidade, que isso começa a ser um problema. Então, é muito difícil entender isso, mas eu acho que, infelizmente, muitos casos passam, de fato, pelo auto-ódio. A pior tragédia, mais do que tragédia, crime que o racismo provocou foi um processo de dessemelhança. Eu me desvinculo com o outro porque o outro não é semelhante a mim. E veja, o amor, ele nada mais é do que a promoção e produção de vínculos. Eu amo alguém porque eu me vinculo com esse alguém. Como diria Bell Hooks, uma pensadora estadunidense, o amor, ele é uma força de mediação. Então, o racismo, ele tira, né, ele rompe as possibilidades de mediação com o outro. Mas eu queria saber, né, em relação à questão dos relacionamentos, né, se você enxerga se a mulher branca, né, que a mulher branca, se essa mulher, ela está tendo mais consciência disso. Você acha? É que essas mulheres brancas se interessam, na maioria das vezes, repito que eu não gosto de generalizar, mas é aquilo que eu vejo, né, na maioria das vezes, elas querem se relacionar com os caras negros, mas são os caras negros que têm uma situação de grana mais bacana, são os caras negros mais instruídos. Meu pai fala uma coisa de uma forma bem chula até, mas que ele diz assim, cara, eu queria ver essas mulheres brancas se interessando pelo cara negro que está lá na central do Brasil com aquele papelzinho aqui, ó. Compre ouro. Dinheiro rápido. Não é por esses caras que elas vão se interessar, sabe? Então elas procuram também, elas criam um ideal aí, um imaginário de um homem negro que é um homem negro atraente, que é um homem negro super bom de cama, que é um homem negro que tem uma graninha no bolso que vai poder pagar o jantar para ela no final de semana. Então, além de elas não enxergarem, que isso também é uma forma de segregação, que elas fazem ali uma seleção natural entre esse homem negro, então não é qualquer homem negro, não é porque elas se interessam por homens negros, elas se interessam por determinados homens negros. Além de elas não enxergarem isso, elas também não enxergam o quanto essas relações impactam na vida de mulheres negras, porque para elas não interessa. Te cansa falar sobre isso? Cansa. E cansa a ponto de eu já ter dito isso nas redes sociais, inclusive, o quanto me cansa. E uma coisa que eu gosto de falar muito também é que eu falo assim para a galera, cara, vocês acham mesmo que a gente fala de racismo todo dia porque a gente acha legal? Que eu acordo e falo assim, deixa eu dar uma procurada aqui nos jornais, qual foi a situação racista mais recente que chocou o Brasil? Vou falar sobre isso? Não, eu falo sobre racismo todo dia porque o racismo bate na minha porta todo dia. Então eu falo sobre solidão da mulher negra com bastante frequência, porque realmente essa solidão me atinge com bastante frequência. o que você faz para se revigorar, para se reenergizar? Duas coisas. Uma, terapia tem sido fundamental para mim, porque se eu realmente não tomar conta da minha saúde mental, não vai rolar. E o outro, acho que talvez tenham três situações. Uma é essa, que é a terapia. A outra questão é a minha religiosidade, a minha fé. Eu me apego demais na minha fé. E principalmente de pensar que no terreiro, a gente encontra ali também outras pessoas negras e pessoas mais velhas que têm muita história para contar, têm muito ensinamento. E a outra forma é estar com as minhas amigas negras, com quem eu vou conversar. A gente vai rir, a gente vai dividir as nossas dores e a gente vai entender como que a gente pode se resolver coletivamente, o que a gente pode fazer coletivamente para avançar. Então acho que essa talvez seja a minha tríade, sabe? A minha tríade de acolhimento. A tríade é sessões de terapia, sessão de terapia. Sessão de terapia, sessão de terapia. Em sessão de terapia que eu vivo uma personagem que lida com a questão da obesidade, mas sendo uma atriz negra, fazendo esse papel, não tinha como o assunto negritude passar despercebido. Antes da bariátrica, eu recebia mais parabéns por isso do que pelo casamento. Dizem para a gente que estão preocupadas com a nossa saúde, que é para a gente se cuidar. Só que isso não é verdade. A questão é que se você estiver magra, está tudo bem. Pouco importa a sua saúde. É lógico que uma conversa que eu tive com o Celton Mello, o diretor da série e protagonista, foi assim, A história da Giovanna é sobre a dificuldade que ela tem em lidar com essa questão da obesidade. A questão da negritude não está na frente. O protagonismo não é o assunto relacionado à negritude. Mas, ao mesmo tempo, é uma atriz negra. Então, o fato de ser uma atriz negra, isso já me coloca num outro lugar. Isso já faz com que as pessoas tenham um outro olhar sobre esse corpo. E aí, o que eu tentei foi fazer algumas adaptações no texto, onde eu trago a questão da negritude. Então, tem um momento em que eu falo justamente sobre essa questão de querer ser paquita. Isso já estava no texto, a personagem dizendo que ela sonhou em ser paquita. E aí, eu acrescentei e falei, imagina se eu fosse a primeira paquita negra. E saber que depois das pessoas terem assistido esse episódio, muitas meninas negras, muitas mulheres negras, comentando comigo e dizendo assim, gente, como eu me emocionei nessa frase. Porque muitas mulheres negras também sonharam com isso e esse era um sonho inalcançável. Então, no sessão de terapia, as pessoas vão enxergar ali que é uma mulher com obesidade, mas que é uma mulher negra falando. Você se sente aberta para uma relação interracial? Por que você faz essas perguntas assim? Não me sinto. Não. Não me sinto. Por quê? Eu digo uma coisa, já falei em alguns lugares isso, que pode ser que não seja uma resposta ainda muito pronta. Mas eu digo que eu, inclusive, não sinto atração. Sabe? A falta ali um negócio de uma melanina que realmente não me puxa, sabe? Para caras não negros. Então, mas isso... Eu também quero dizer que isso é até o presente momento. Isso não significa que, sei lá, daqui para frente, daqui um mês, daqui dois anos, essa minha sensação não vá mudar. Aguardamos os próximos capítulos, então. Lua, te agradeço muitíssimo. Te sigo, te aprecio em todos os sentidos, na sua carreira, nas suas falas. Me sinto muito contemplada, muito... Me identifico demais. E te agradeço muito por você ter participado aqui do nosso Sexta Black. Muito obrigada. Xará, desde que eu ouvi seu nome a primeira vez, Luana Genô. É... Ai, eu vou chorar, olha aí. A primeira vez que eu ouvi seu nome foi quando você fez um ensaio fotográfico com a Giovanna Eubank. É... Era ela com a Tite, você com sua filha, eu acho que tinha a Cíntia Rosa também, com o filho dela. E foi tão potente esse ensaio para mim, sabe? Quando eu assisti aquela... Uma beleza gigante em vocês ali, mostrando a maternagem, né? Como Conceição Evaristo gosta de dizer. E vendo ali a Giovanna sendo uma mulher branca, mas mãe de uma menina negra, entendendo a importância, o quanto essas imagens, o quanto as pessoas enxergarem a beleza nessas famílias, nessas construções, isso é tão importante. Então, desde esse dia, e aí, logicamente, pensando, pô, é minha xará, deixa eu ver o que essa pessoa está fazendo, deixa eu ver o que essa mulher está aprontando. E eu comecei realmente a te acompanhar e eu admiro demais o seu trabalho. Então, eu fiquei realmente muito feliz de ter recebido esse convite aqui para bater esse papo tão delicioso que passou super rápido. Super. Eu me senti realmente em casa. Obrigada. Obrigada, estou aqui arrepiada. Te agradeço muito. Obrigada, Lu. E aí 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 E aí